Esses últimos anos, conquistando aí o campeonato goiano. Aí o lançamento, a posição legal. Vai pintar o primeiro, Diogo Campos bateu! Cresceu ali o goleiro Arle. Linda defesa ali do goleiro do Goiás, mas que enviada de bola. Quase ali o Diogo Campos inaugurou o placar. Aí o Rafael Cruz encarou a marcação, bom momento. Lá vem o Atlético, levantou na segunda trave, toque de cabeça! GOOOOOOOL! O do Atlético! O Rafael Cruz e o Bida na cabeçada, não deu pro Arley! Balançando a galera rubro-negra do Serra Dourada. Bida, o baiano novamente, de cabeça! 1 para o Atlético, 0 para o Goiás, Cacão! Belíssima jogada do Rafael Cruz, que foi a linha de fundo, fez um cruzamento perfeito. E o Bida, que tá passando um momento extraordinário, cresceu muito nas decisões, fez um cabeceio perfeito, sem chance de defesa pro goleiro Arle. Aliás, o Bida já havia servido o Diogo Campos, que demorou pra fazer a finalização, mas ganhou, né? A jogada de ataque e o Atlético sai na frente. Jogo válido pelas quartas de final da competição, com transmissão da rede Anhanguera. Aí o Ricardo Goulart, abriu lá na esquerda pro Egídio. Cruzamento, rasteiro, carrinho! Defendeu! Ali o Roberto! Se não tem o Márcio, o Roberto faz essa defesa aí, meu amigo, ó! Cruzamento, rasteiro, carrinho! E ele bem posicionado, fez ali a defesa, evitando que seria o gol de empate. Lembrando que nessa terça-feira, logo depois da novela Avenida Brasil, tem as divertidas aventuras de duas amigas entre tapas e beijos. Hoje o público, até no recorde do Campeonato Goiano, né? Muita gente aqui não perdendo nem um detalhe da decisão. A torcida do Goiás hoje em maior número, mas a torcida rubro-negra comparecendo e realmente fazendo uma festa bonita. Aí a preocupação do goleiro Roberto. Vem pra cobrança ali o Egídio, ou o Thiago Mendes na grande área, o Ramon Amaral e o Tolói. E o Egídio vem pra paulada na trave! E houve o desvio, o Roberto ainda fez a defesa, aí o levantamento, tira o Elias. E era a resposta, mas bate bem o Egídio, hein? Já levanta o caneco, o inédito tricampeonato. Aí o Ricardo Goulart, vai encarando ali a marcação, passou do primeiro, passou do segundo, passou do terceiro, bateu pro gol! Defesaça ali do Roberto! E que paulada ali do Ricardo Goulart. E que defesaça aí do garoto Roberto, hein? Aparecendo e muito, fechando muito o gol atleticano, seria o gol de empate! Mandou pra fora! Yarley girou, bom momento, levou perna esquerda, cabe o tiro, encarou o primeiro, encarou o segundo, lindo lance, bateu cruzado! Chegou ali pro baixo, olha a marcação do Paulo Henrique! Que lance ali do Yarley! Com 38 anos, foi limpando do jeito que quis! Do garoto Thiago Mendes ou do Peter? Tolonho! Aí o torcedor rubro-negro, vai cantando, tá de bem com a vida com essa vitória, por 1x0! Aí a bola com o Amaral, cabe o tiro, bateu pro gol! A bola passa ali, assustando o Roberto! Clombo, a gente se liga em você! Johnson's Baby, o melhor cuidado para seu bebê! Thiago Mendes Tolonho Mais ali o lançamento, a posição legal do Ramon, dominou, girou, pela esquerda no canto! Gol! O do Goiás! Traz, explodiram o lado verde aqui no Serra do Nada! O Goiás insistiu, e o Ramon, camisa número 10! Teve a frieza, dominou no peito, aí explodiu o torcedor, porque bateu em cheio, bateu no canto esquerdo do Roberto, bateu cruzado, e aí não teve jeito! A exposição era legal, hein? Na hora do lance, escorregou ali! A marcação rubro-negro, ele dominou no peito, bateu de esquerda, não deu pro Roberto! Agora aqui no Serra Dourada, Ramon, camisa 10! Um para o Goiás! Um para o Atlético, Kaká! O lançamento do Tolói foi espetacular, e bobeou a defesa do Atlético, achando que o jogador estava em condições de impedimento, não estava, estava na mesma linha, e o Ramon foi muito feliz! Eles não vinham fazendo um grande jogo, mas pode ter decidido o campeonato a favor do Goiás! Um belíssimo gol! Exatamente! O Ramon estava apagado, marcou o oitavo gol dele na temporada, o quarto no campeonato goiano, para explodir a torcida alviverde aqui no Serra Dourada! O momento que nós temos aí a bola parada, já já a gente vai tirar dúvida no gol do Goiás! Daqui a pouco, na hora que a bola parar, vamos tirar novamente aí o outro ângulo para você! Ricardo Goulart, bom momento, bateu pro gol! A bola passa ali à esquerda do Roberto! Ele levanta as mãos, rapaz! Seria o segundo gol, olha aí, dominou, eram dois contra um, ele poderia ter feito o passe aqui pro Júnior Viçosa!